Nas aldeias do Iêmen, ou quando estava na Catedral de Estrasburgo, ou nos bairros de Nápoles, ou na Mesquita Azul de Istambul, ou nas praças da Grécia, ou uma das suas últimas viagens, logo no princípio desta arrancada que se vai contar em votos dentro de uma semana. Em todos os lugares, quando foi a Gaza, quando Gaza era terra proibida. Será que não continua a ser? Ou quando atravessou o Líbano, quando o Líbano estava a ser bombardeado, em todos esses momentos, era esse romantismo de querer viver a vida e de querer encontrar os outros, era o Miguel Portas. Conhecer é perguntar. E ele queria conhecer e perguntava. Pelas lendas, pela gastronomia, pela cultura, pelas artes, pela pintura, pelas pessoas, por aquilo que elas contam, pelas suas histórias, pelo que elas são, pelo que elas querem, pelo que elas prometem, romantismo todos os dias. E um romantismo que consigo sempre, também, consigo mesmo, amar as coisas simples, dizia uma amiga nossa. Um cigarro numa esplanada. Escrever com o tempo, mas viver depressa. E esse romantismo que é escolher e acreditar, que é decidir e fazer, arriscar e perder, arriscar e lutar. Esse romantismo, esse sentimento da ternura, esse sentimento do amor, era o mais, o hino mais forte que o Miguel Portas tinha para nos dar. E todos reconhecemos essa centelha, quando o conhecemos. E por isso, quando ele lutava contra a troika, quando fazia das suas causas a sua vida, quando lutava na era dos credores, pela capacidade do povo poder decidir, poder fazer escolhas, poder criar alternativas, poder fazer caminhos, poder decidir, quando trazia a solidariedade em cada um desses momentos, o que ele nos dizia, nós sabemos. não desistir de nada, da solidariedade, não desistir de nada, da justiça, não desistir de nada, do socialismo, não desistir de nada, Miguel Portas.